Agora a gente fala de notícias do setor policial, uma tentativa de assalto, família feita refém e tudo isso ao lado do batalhão de polícia. Quem vai explicar essa história pra gente é o André Berenguel. Bom dia pra você, André. Olá, bom dia Lilian de Souza, bom dia também a Flávio Paradela. Exatamente, Lilian, um casal e duas crianças foram feitos reféns dentro da própria casa por três bandidos por quase duas horas na noite desta quarta-feira. Na avenida do Ipiranga, no bairro Ponte Preta, aqui em Campinas. Uma delas tem apenas dois anos. A família estava na sala da casa assistindo televisão quando foram surpreendidas pelo trio. Eles amarraram o pai, a mãe e a criança mais velha, uma adolescente. De acordo com informações policiais, os bandidos os ameaçaram de morte por várias vezes, mostrando a arma. Enquanto um os mantinham reféns, os outros dois começaram a recolher os objetos, como notebooks, celulares, relógios, TV, entre outros eletrônicos, e colocaram no carro da família. O dono da casa relatou os momentos de terror vividos e acreditou a Deus que o pior tenha sido evitado. Uma sensação de vulnerabilidade, de impotência, saber que você está dentro de casa para descansar e, de repente, três indivíduos adentram a sua casa e te faz refém, mediante a mostrar a arma para a gente e falar que vai matar todo mundo, né? E a gente passa por essa pressão psicológica e a todo momento falava que eu era policial e que iriam ter uma conversa individual comigo e ia me matar, né? Aí depois amarraram a gente e ficaram por cerca de uma hora, uma hora e meia aqui dentro de casa, cara, nessa pressão psicológica aí, e cada vez mais a pressão ia aumentando e a gente não sabia mais o que acontecia. Aí quando, de repente, eu estava amarrado, eu estava no chão, aí um deles colocou eu de joelho, aí foi o poder de Deus mesmo. Aí eu liguei o céu na terra e coloquei Deus acima de tudo e, graças a Deus, aí na minha oração eu já tinha pedido, né, que a hora que eles saíssem, que o BAEP estivesse atento ali e pegassem, né? É, e durante a fuga, o que o trio não esperava acontecer era que eles teriam que passar na frente da sede do primeiro BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que fica a cerca de 200 metros da casa. De acordo com os policiais, o trio chegou até a residência pela outra ponta da via, onde tem um túnel de pedestre, já que a rua é sem saída para veículos. Já com o carro das vítimas, o bando foi obrigado a passar pelo batalhão. Além disso, o carro começou a apresentar problemas e dar trancos, o que chamou a atenção dos policiais que ficam de vigias na frente do BAEP. Percebendo um nervosismo do motorista, eles fizeram a abordagem. O criminoso, que dirigiu o veículo, confessou que o trio estava em fuga após roubar a casa vizinha do batalhão e que havia feito uma família refém. Todos os objetos da casa foram recuperados. A arma utilizada, porém, não foi localizada. Os três acabaram detidos e foram encaminhados à primeira delegacia seccional de Campinas. Lilian e Flávio. Obrigada pelas informações, André.